Boa noite a todos, meu nome é Luiz Carlos Serapião, eu tenho 51 anos, sou pernambucano e gostaria de me dirigir a todos aqueles brasileiros que, como eu, tem na bandeira nacional o símbolo máximo da sua nação. Eu não sou muito de fazer vídeos, não sou de me pronunciar dessa forma, mas eu nunca pensei viver um momento tão sui generis como tu és, onde a nossa bandeira é colocada como símbolo de discussão política, onde o simples fato de você ostentá-la como cidadão brasileiro representa uma ofensa a determinadas ideologias políticas em voga no Brasil. A bandeira de uma nação representa a sua riqueza, a sua história, o seu povo, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Eu não admito que, em momento algum, esse símbolo máximo seja colocado em discussão. Nós vamos vivenciar amanhã, todo o Brasil, um 7 de setembro único, o bicentenário da nossa independência e eu conclamo vocês, que amam a bandeira verde e amarela, porque a nossa bandeira é verde e amarela, a ostentá-la com orgulho, quem for se manifestar, fazê-lo, ordeiramente, pacificamente, democraticamente, mas nunca, nunca deixem que as circunstâncias políticas, a circunstância momentânea, tolde o orgulho que você tem por essa bandeira. Eu desejo fortemente que Deus abençoe a nossa nação e um 7 de setembro memorável a todos os grandes cidadãos e cidadãs do meu Brasil. Boa noite e um forte abraço.